Oi gente, voltamos com a nossa série sobre revoluções e hoje eu vou falar sobre uma revolução que nos afeta até hoje, a revolução industrial, mas antes de começar vamos de recadinho, nos ajude a crescer e a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, nos siga, compartilhe nosso conteúdo, deixe comentários e ative o sininho para receber notificação de novos programas, é de graça e nos ajuda muito a crescer. Agora, bora para o assunto dessa semana. Quando eu falo em revolução industrial, o que você pensa? Tecnologia, máquinas e como será que tudo isso começou? Fica aqui que eu vou te contar toda essa história. Lembrando que eu estou falando do que aconteceu na Europa, mais especificamente na Inglaterra. Antes da revolução industrial começar e mudar totalmente as relações de trabalho, as formas de produção eram o artesanato e a manufatura. Vamos pensar direitinho o que significa artesanato, o que significa manufatura e o que mudou de um para o outro. No artesanato, geralmente as tarefas eram todas feitas por uma pessoa só. Eu vou te dar um exemplo para entender melhor. Vamos pensar na produção de um sapato. No artesanato, era uma única pessoa que produzia todo o sapato. Obviamente que essa produção era muito mais lenta e a quantidade de sapatos produzidos era bem pequena. Isso começa a mudar com todo o movimento de transformações na Europa. Com as grandes navegações e as conquistas de mercados na África, Ásia e América, aumentou muito a procura por produtos europeus. E aí, claro, sobrou para os trabalhadores, né? Vamos pensar. Se antes os artesãos faziam toda a produção, agora, devido ao aumento da procura por produtos, começa a ser necessário produzir mais e mais. E muitos negociantes começaram, então, a reunir trabalhadores em grandes oficinas. Quer dizer, a gente sai daquela fase do artesanato e entra numa outra fase, chamada de manufatura. A esses trabalhadores era oferecido a matéria-prima e um salário. Só que esse salário era muito baixo. Essa forma de produção é chamada de manufatura. E aqui começa o que conhecemos como divisão do trabalho. Lembra quando falei do artesão que fazia toda a produção? Então, agora isso acaba. Cada trabalhador vai ficar responsável por uma parte da produção, o que aumenta em muito a quantidade de produtos produzidos. E com a chegada das máquinas a vapor, as mudanças aumentaram. Com as máquinas, a produção ganhava mais agilidade e vão surgir as fábricas. No próximo episódio, eu vou falar do surgimento das fábricas e das complicadas relações de trabalho nesse período. E não se esqueça de dar like, comentar e compartilhar esse episódio. Porque se tem história, tem café araribóia. E não se esqueça de dar um vídeo.